A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp Conveste está com inscrições abertas para a oficina A Redação no Vestibular Unicamp, que ocorre em maio. Aqui ao meu lado está a Luciana Quitzal, que é a coordenadora do evento. Luciana, a quem é destinada a oficina? A oficina é destinada a professores do ensino médio da área da linguagem. A gente considera professores da área de linguagem os de literatura, de redação e de língua portuguesa. E a oficina também é voltada para estudantes de pós-graduação da área da linguagem e para alunos de graduação no último ano. Só para lembrar, a gente também considera como estudante da área da linguagem as disciplinas de letras, linguística, estudos literários ou algum equivalente. É bastante amplo, né? E quantas vagas são oferecidas este ano? São 340 vagas no total, sendo 120 para professores de escola pública, 120 para professores de escola particular e 100 para alunos de pós e de graduação. E aí, como é que elas são preenchidas, as vagas? É por ordem de inscrição? Bom, é por ordem de chegada. Então, a gente tem a divisão de vagas por categoria. Algumas categorias são mais procuradas e costumam se encerrar no primeiro dia, principalmente a categoria de professores de escola particular. Então, a gente sugere, recomenda que os professores que tenham interesse se inscrevam logo nos primeiros dias. A partir do momento que as vagas se encerram, a gente abre uma lista de espera por categoria e a lista circula por e-mail. Então, a partir do momento que vão abrindo vagas, a gente entra em contato com a lista de espera por e-mail. E quando vai ser realizada a oficina? É em maio? Que dia? É dia 9 de maio, é um sábado. Ela acontece aqui na Unicamp mesmo, no nosso campus de Campinas, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A Unicamp reconhece a importância que a prova dela tem não só para a região, mas também é uma prova de alcance nacional e ela acha importante fazer com que os professores tenham acesso à filosofia da prova. Então, nessa oficina, a gente divulga qual é essa filosofia, a gente fala também quais são os critérios que a gente usa para corrigir a prova e a gente mostra para os professores textos que foram produzidos na situação de vestibular, a gente diz para eles o que a Unicamp faz com aqueles textos. Não são divulgadas as grades de correção porque esse material é sigiloso, mas o professor ou aluno de graduação em POSC e Vielle tem contato com toda a filosofia da prova e o modo como a Unicamp lida com ela. Como que está o formato da redação atualmente dentro do vestibular Unicamp? O formato não mudou. Tem uns anos já que a gente trabalha com a ideia de gêneros textuais, gêneros discursivos. O aluno tem que produzir obrigatoriamente dois textos, cada texto é de um gênero diferente e ele tem que se sair bem nessas duas propostas. Ele não pode zerar no conjunto dos dois textos. Para a Unicamp a produção textual sempre foi um diferencial. Desde o primeiro ano do vestibular ela já apareceu de formas diferentes, mas ela sempre foi muito importante. Ela passou por uma mudança no passado, a redação foi mudada para a segunda fase, numa tentativa também de fazer com que ela fosse mais valorizada. Hoje, no conto geral da prova, ela vale 20% da nota total do candidato. É um peso grande. Grande. Grande demais. Ok. Obrigada, então, Luciana, pelas informações. E lembrando que as inscrições podem ser feitas pela página eletrônica da Conveste, www.conveste.unicamp.br até o dia 17 de abril, às 17 horas. E mais informações você consegue pelo e-mail oficina.conveste.unicamp.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri